Música Do Carmo vem pra cantar? Você? Olha aí, a do Carmo veio de longe, não dá pra cantar, mas o Carmo você grava uma música bem legal em qualquer programa, você reserva e muda pra mim. Que eu coloco a sua gravação como se você estivesse participado aqui. Você veio aqui, você tirou foto, você vai ligar o seu prêmio. Muito grata e desculpa porque não dependeu de mim. É a primeira vez que eu faço evento nesta casa. Então eu não sabia que ia ter essa impossibilidade. Então, infelizmente, tá bom? Muito obrigada. Tem aí o Carmo, o troféu dela. Aí, você leva muito carinho e desculpa. Eu quero dar uma foto aí, Léo, por favor. Gente, boa noite. Cadê o Boa Noite, galera? Boa noite. Essa é do Carmo Vesco, do Forró Involvente, de Jundiaí. Quero agradecer a Leia, né? E o esposo dela, o Ouro, né? Que eu vim aqui através dele. Agradecer esse programa maravilhoso. Não deu certo cantar hoje, mas eu volto outra vez. Obrigada. Esse é o meu 101 CD, né? Eu ia cantar a música das paniquetes para as mulheres, tá? Mas vai ficar para a próxima, viu? Obrigada pelo troféu. Esses artistas... Espera só um pouquinho, eu vou dar uma parinha. Só vou fazer uma coisa, vou falar uma coisa. Os artistas que não estão tendo a condição de cantar, estão convidados para um programa especial comigo. Certo? Para a gente cantar à vontade no meu programa. E para fazer valer esse espaço que eles não tiveram aqui. Não por culpa minha, que eu não sou eu. Gente, está tudo certo. Aquele abraço para a galera de Jundiaí, Bahia, Vitória da Conquista, Salvador. A galera de Pernambuco, viu? E a galera de São Paulo, Mauá, São Cambré. Hoje está assim a família minha em peso. Queria me assistir hoje, né? Família Bispo. A Bahia também, gente. Tem muita gente assistindo vocês, tá? Agradeço de coração a vocês, esse programa é maravilhoso. E vou voltar aqui outra vez. A música minha está fazendo sucesso, é a música do Dado, né? Que eu fui no Ratio, em dezembro. Está fazendo sucesso. Vamos ver se é que não cede a música das Paniquete, viu? Paniquete, Paniquete. Seu rebolado é melhor do que a Grete. Paniquete, Paniquete. Virgem Maria, você quebrou a Grete. Vai, galera! Obrigado! Aplausos. Mas ao vivo mesmo, parabéns, viu, querida? Mas você está convidada. Vamos marcar um dia para um programa especial com vocês. Que perderam hoje de cantar aqui. Eu quero dar esse presente para vocês. Além do troféu, esse presente. Obrigada, quero mandar aquele abraço para a Raí, né? Que é o ladrinho, que é o compositor dessa música da Paniquete, viu, gente? Obrigada de coração. Obrigada a todos meus amigos que estão no CD. É, nos meus seguidores no CD. Um abraço para todos. Você quer uma foto? Obrigada, gente. De coração. Obrigada a esse programa maravilhoso, viu, querida? Você vai me encontrar mais vezes. Obrigada a essa galera massa que está aí, que recebeu meu CD hoje. Obrigada de coração. E fui, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Um beijo! Muito obrigada. Viu, uma boa viagem para vocês. Muito obrigada mesmo. Que chato, né? Agora o Hermes também. Hermes é um bom. E aí E aí E aí E aí Vamos lá.